Esse vai ser finalmente o episódio da vitória Viajar no mês de janeiro Não tenho tempo a perder Vitorugo Ai, tá, e agora? Não sei pra onde ir Tá, eu vou pra lá Tá cheio de burro Tá Tá, onde é que os suluganes estão assim? Ai, eu me lembro da tempestade que teve do árvore do Otávio É, os suluganes eram cheios de mate de mosquitos Herói Que lugar é esse? Ah, tá Agora uma pergunta Cadê o Vitor? E o óbvio E o Otávio Que lugar é esse? Tá, pode ficar aqui Ai, meu Deus, eu preciso encontrar logo a cidade Achei de mosquitos aqui Achei de mosquitos aqui Quem é você? Láser Aquele Láser? Não Não, mas você tá aqui Ah Tá, você pode me ajudar? Achei Sobre o que? Achei daqui Onde que você quer ir? Pra cidade A cidade é pra lá Pra lá? Tá bom, valeu Valeu Até... Até outro dia Tá bom Nossa Esses dias veio o garoto falar a mesma coisa Só que eu falei pra ele num lugar errado O que que eu vou fazer agora? Sem eles O que que eu vou fazer agora? Mostra pra você Vendo Llegando Nós